Vou começar falando de garoto. Essa é uma preocupação de garoto, sempre procurar atender aos seus consumidores, aquilo que a shopper, que a compradora deseja. Então, algumas novidades. Para a linha de talento, a gente vem com o talento colorir, talento que tem tudo a ver com cor. Normalmente as pessoas reconhecem, ah, quero o talento roxo, talento vermelho, né? Vem o chocolate ao leite, castanha do Pará, com cinco lápis, com um bloquinho para colorir e a embalagem pode ser colorida. Então, um ótimo presente, né? Quem quer brincar com criatividade. Um outro lançamento é o talento branco com pedacinhos crocantes doces de leite. Além de talento, a gente tem batom. Esse ano traz dois lançamentos, que é o batom creme e o coelho batom, né? Que é o que a gente chama de pré-Páscoa, né? Ah, não está aguentando chegar a Páscoa, eu tenho a opção do coelho. E uma outra novidade é que todos os nossos itens infantis vão ter massa batom. Então, mesmo item de licença, a gente está levando a massa batom. Falando em licenças, grandes novidades. O filme O Bom Dinossauro, que acabou de estrear nos cinemas, então a gente traz o Arlo, que é super querido, Brilha no Escuro, enfim, uma ótima opção. Vingadores, com as tocas, então tem os quatro personagens, o Thor, Hulk, Capitão América e o Homem de Ferro. A linha infantil ganha um reforço, que é Mini. Tu vem com a maleta, a gente brinca que para as meninas a maletinha é quase como uma pré-bolsa. A gente traz uma maletinha super bonita da Mini. Jolie, que é um clássico do portfólio de garoto, com duas versões, Jolie Luminária e Jolie Pet. Enfim, um portfólio, a gente fala assim, a gente consegue atender todo tipo de consumidor, o que a shopper quer. Desde presentear com o mimozinho do coelhinho, até um item mais especial, como o talento de colher. E propaganda, como será a comunicação da marca este ano? O principal desafio, até porque a decisão de compra é feita no ponto de venda, a gente viu isso em pesquisa, ela decide lá. O principal desafio é fazer com que a experiência dessa compradora fique melhor no ponto de venda. Então, um grande investimento que a gente faz este ano é em material de ponto de venda, em mão de obra terceirizada, que são os promotores que auxiliam nessa tomada de decisão, mostram os produtos, tiram dúvidas. Então, ponto de venda para a gente é o grande caminho este ano.